e ao detran aqui de da cidade onde eu moro rapaziada bandeira bonita de pernambuco uma das mais bonitas dos estados brasileiros detran ali à direita e aqui do lado esquerdo o pessoal tudo treinando para fazer tirar habilitação em breve né já passei por isso rapaziada você aí que tá tirando aí a sua habilitação tá no processo da habilitação e você tem que trabalhar muito seu psicológico sobretudo na prova prática porque a pressão é grande você vai fazer os negócios lá o teste de moto de carro os dois e três fiscais lá fica na hora em cima tipo a a família das pessoas que estão lá fazendo o teste também vão aí você fez com aquela pressão de que está sendo supervisionado aí você não tiver um controle emocional ali bom saudável você acaba caindo por besteira e muitas pessoas são vítimas disso as outras escolas ela não tá com o seu psicológico ela quer lhe entupido informações e eu vejo que eles pegam bastante nisso na inteligência na informação emocional tem que trabalhar isso dos alunos